E aí Puta que pariu, linha de pipa Puta que pariu, cara Olha só Caralho, meu irmão Arranhou a moto, cortou aqui Puta que pariu Quem que tá aqui com essa pipa aí? Caralho, meu irmão Curtou a carenagem feio aqui, hein Puta que pariu, meu irmão Tava ali mesmo, passando no carro do sol quando passou Falei, caralho, agarraram ali na moto do carro Puta que pariu Fala, não é? Não, não é que eu estou aqui Falei, caralho, ó Falei, caralho Falei, caralho Falei, caralho Falei, caralho Falei, caralho Falei, caralho Ai, tu viu o que tu fez, cara? Tu viu o que tu fez? Com toalhinha Eu peguei só pra voada Pegou voada, não, tu viu o que tu fez, cara? Tô soltando pipa aí Com toalhinha Tomando o cu, meu amigo Fortão, caralho, não tem dessa, não Mas não tenha bravo E, então, tu tá me ameaçando? Eu não sei, eu não tinha ameaçado Tu tá me ameaçando? Não fode Tomar o caralho, meu amigo Não, não tem dessa, não Não quero tomar dessa, não Só que pra eu não te dar uma porrada, entendeu? Porra Tem cada ideia? Ah, quase me matou aqui Com a linha da pipa, minha filha Pelo amor de Deus Porra, ele fica Abusado Uma mulher que é abusada Você chega e fala direitinho Que ele vai te respeitar Porra Quase me matou, meu amigo Quase me matou Quase me matou Olha o que que ele fez aqui na minha moto Mas você chega e fala também na moral Tá, tá bom Valeu, valeu, senhora Valeu É isso aí Valeu, você vai pagar o prejuízo aqui da moto? Qual é o prejuízo do quê? E, aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui, o que que fez aqui, ó Cortou aqui E fala na moral Ah, pelo amor de Deus Você tá errado a partir do momento que você mandou Tá, valeu, valeu, valeu Tchau, valeu Tchau, tchau